Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital De repente acontece um acidente Onde ocorre um traumatismo facial Saiba agora no programa TPM Quais as soluções modernas Para ajudar a reconstruir a face Olá, boa noite Hoje o TPM está aqui com o cirurgião plástico Doutor Rubens Granato E vamos falar sobre um problema que ocorre muito Doutor, um prazer imenso tê-lo conosco Igualmente, prazer é todo meu Querido, já começando Bate pronto O que vem a ser o traumatismo facial? Muito bem Traumatismo da face Nada mais é que Lesões de pele Outros tecidos que envolvem a face Principalmente as fraturas ósseas Certo Quer dizer, então o negócio é bem profundo É do osso, é pele, é tudo Tudo Pele, osso Tecidos moles Glândulas, nervos Dentes também Envolvem o traumatismo da face Cartilagens Agora nós vamos saber Das pessoas nas ruas Se elas sabem O que é um traumatismo facial E como é que acontece Esse traumatismo facial Bom, isso é quando A pessoa se bate a cabeça Talvez um batido Pode ser um acidente de carro Pode ser Eu sei quando há um tombo de moto Ou quando a gente cai Bate a cabeça no chão Na beirada da calçada E tal Mais ou menos assim Pois é, muitas das pessoas Associam o traumatismo facial A um acidente Por que que isso acontece E só com o acidente mesmo? É, normalmente A etiologia do trauma de face Das fraturas de face São causas acidentais No nosso meio A maioria são os acidentes automobilísticos Seguidos de agressões Agressão física Arma de fogo Coisas desse tipo Mas 98% dos casos São os acidentes automobilísticos Pessoal, não usa o cinto de segurança Ou às vezes bate com tanta velocidade Que o rosto acaba sendo projetado É, na verdade A falta do cinto E talvez a velocidade A energia do acidente Que proporciona o trauma de face Claro que as medidas do governo Ao longo dos anos Principalmente depois da mudança Do Código Nacional de Trânsito Melhorou muito a incidência Diminuiu muito a incidência Dos traumas de face Mas a gente observa que A principal causa ainda São os acidentes automobilísticos Dr. Rubens E outra coisa Por exemplo O acidente Tudo bem Aconteceu o acidente Nós temos aí O traumatismo facial Deve ter em graus A profunda Sei lá Como é que pode se dizer isso Mas O que é que acontece Vamos supor De imediato assim No rosto Isso depende muito Do tipo da fratura Normalmente a gente divide As fraturas de face Em fraturas nasais É a mais comum Principalmente porque O nariz É a estrutura mais proeminente Da face Seguidos são os traumas De mandíbula Depois os traumas Da maçã do rosto E os traumas de órbita Órbita Isso pode ser Podem ser fraturas isoladas Mas também pode ter O nariz A órbita A mandíbula Tudo junto Dependendo da gravidade Dependendo da gravidade A gente nunca pode esquecer Que associado ao trauma de face Pode ter outros traumas também Trauma craniano Outras fraturas Claro Então na verdade O paciente quando chega Para o serviço Ele é um paciente Poli-traumatizado E aí vão se excluindo As fraturas E depois Dado o tratamento adequado Para cada uma delas Agora Me fala uma coisa No trauma de órbita Quais são as complicações Mais importantes Normalmente são as complicações Relacionadas ao globo ocular Na parte funcional Então são distúrbios da visão Distúrbios da motricidade Do olho Às vezes a pessoa não consegue Virar o olho para um lado Ou para o outro E principalmente a diplopia Aquela situação Que a pessoa tem a visão dupla Isso falando da parte funcional Da parte estética Você pode ter um desalinhamento Da órbita E mudança realmente Da abertura do olho E tudo isso Agora deixa eu te perguntar um negócio No caso Qual é o procedimento de vocês Assim Vem uma pessoa Com esse traumatismo Danado Facial Facial aí danado De início Primeira coisa A restauração dos ossos Que vocês fazem Como que é isso Eu sou meio curiosa Na verdade É bem mais simples Do que isso Que você está falando Normalmente O paciente não chega Para o cirurgião plástico Na verdade Ele chega para o clínico geral Que está lá Na UBDS É no plantão No plantão Recebendo o paciente Então na verdade O colega que está atendendo Ele tem que ter Ficar atento Alguns detalhes Que podem chamar a atenção Para um trauma de face Então normalmente A pessoa teve uma fratura nasal O primeiro sintoma É o sangramento nasal Desvio Às vezes a pessoa Está com um inchaço Na maçã do rosto A pessoa reclama Que não consegue Fechar adequadamente a boca Ou está tendo visão dupla Ou está tendo uma região Que a minha pele Está anestesiada aqui Então são sinais E sintomas mais comuns Do trauma de face Mas a princípio O que o colega tem que fazer Ao receber esse paciente É garantir a vida dele Então está atento Se ele está respirando normalmente Se não tem nenhuma outra lesão Que possa estar comprometendo O quadro clínico do paciente Excluiu tudo O paciente está estável Aí sim ele vai dar A devida atenção A fratura de face Normalmente As fraturas de face Não arriscam a vida Sim Tem complicações estéticas Funcionais Mas não são situações Que ameaçam a vida Então antes o colega Exclui tudo O que pode ser Potencialmente fatal Para depois Dar a devida atenção Com exames de raio-x Às vezes tomografia E tudo isso daí Aí começa a reconstrução total Minha filha Isso é bom reconstrução De vez em quando Bom, mas agora o momento Da nossa patrocinadora Fisioforma É, Zezé Vamos falar agora Sobre fisioforma Estética de resultados Você que está aí em casa Me assistindo Deve saber o tanto Que incomoda o excesso De pelos, não é? Pois é Essa é a época certa Para você fazer a sua Depilação progressiva Definitiva na fisioforma E ficar livre de vez Desses pelos que tantos Incomodam Com essa depilação Feita com a luz Intensa pulsada Ela vai matar o pelo Lá na célula germinativa E esse pelo Não vai germinar mais Após algumas sessões Olha, uma maravilha Você está livre mesmo Dos pelos Pode fazer em qualquer parte Do corpo E qualquer tom de pele Viu? Agora, se você quer ficar Com uma pele mais jovem Mais bonita Faça então o foto O rejuvenescimento Também na fisioforma Para amenizar rugas Manchas senis Marcas de expressão Ficar com uma pele Revitalizada E a chamada Plástica sem bisturi Porque os tratamentos Da fisioforma Não são invasivos Então já sabe, né? Que a estética de resultados É só ligar em qualquer Uma das unidades Os telefones estão passando aqui E agendar a sua avaliação Bom, eu diria Para as mulheres Para que elas Venham até a fisioforma E comprovem o resultado Como eu comprovei Você viu só? Basta dar uma ligadinha Em qualquer unidade Da fisioforma Agendar uma avaliação Que você vai sentir O resultado Agora o nosso comercial E voltamos já já Com o Dr. Rubens Granato Se você concessionária Ainda não anunciou Seus veículos No Clicou Vendeu Está perdendo tempo E vendas As maiores de toda a região Anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu Possui mais de 60 mil Visitantes qualificados Por mês Para anunciar É só enviar um e-mail Ou ligar E você que quer Comprar um carro Não compre Sem antes pesquisar No Clicou Vendeu Encontre seu carro E depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Há mais de 15 anos no mercado A fisioforma proporciona Melhor qualidade de vida E ótimos resultados aos clientes Isso devido aos grandes investimentos Em tecnologia de ponta E em suas profissionais Encontrei na fisioforma Um tratamento que eu gostei Fiquei muito satisfeita E foi assim muito rápido Que eu vi o resultado E todo mundo pergunta Realmente o tratamento Da fisioforma é verdadeiro? É verdadeiro Agende a sua avaliação